Os guardas prisionais concentram-se hoje em vigília frente à residência oficial do Primeiro-Ministro em protesto contra o novo horário de trabalho e exigem ainda a admissão do Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, Celso Manata. Na base da contestação estão os horários de trabalho que passaram a vigorar desde o dia 2 de janeiro em seis estabelecimentos prisionais. No de Lisboa decorre mesmo desta esta-feira uma greve de 34 dias, às horas extraordinárias, tendo já sido instaurados vários processos disciplinares, guardas que se recusaram a fazer-se horas extra. Esperamos que primeiro à manhã, Sra. Ministra, seja muito clara naquilo que for colocado pelos grupos parlamentares e essencialmente a sua resposta em relação aos problemas que já lhe foram transmitidos. E que ou muda o horário de trabalho mesmo com o Diretor-Geral, não querendo o Diretor-Geral mudar o horário de trabalho, deve demitir imediatamente o Diretor-Geral para que possamos de novo discutir aquilo que é necessário discutir para resolver os problemas que foram criados com o horário de trabalho que foi aplicado agora aos estabelecimentos prisionais. Mas, acima de tudo, é que os guardas com este horário estão cada vez mais sozinhos e os postos cada vez mais vazios para controlar a segurança dos estabelecimentos prisionais.